Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Uma Vida, História de Nicholas Winton, filme dirigido por James Ross, que estreou no Festival de Toronto 2023 e que chega no mês de março nos cinemas brasileiros. Bom, nós temos aqui um caso do cinema sendo usado para resgate histórico, mas de uma maneira bem diferente. Porque existiu um ato de coragem, em 1938, do Nicholas Winton, que só teve repercussão 50 anos mais tarde, em 1988. E aí a TV britânica faz um grande especial, faz uma homenagem, mas hoje, até pelo menos esse filme, a história do Nicholas Winton não tem tanta repercussão, inclusive na historiografia. Então nós temos aqui o cinema sendo usado como uma plataforma para a visibilidade de um caso que depois não foi tão discutido assim, ou que não existe toda uma questão quanto à repercussão. Um ato de coragem que ficou no rodapé da história. E o teor sentimentalista desse filme é extremamente forte, porque pega aquele período super complexo do cenário pré-Segunda Guerra Mundial, em que na época do Acordo de Munique, em 1938, existia uma boa fé de parte dos políticos e da humanidade que seria possível evitar uma guerra. E aí muitos notariam que isso não adiantaria nada e em 1939 teríamos o começo da Segunda Guerra Mundial. E de todos os filmes que eu assisti recentemente, eu não tenho dúvidas de mencionar que esse é aquele que eu mais vi a comoção na sala de cinema, as pessoas saindo com a cara inchada de tanto chorar, porque você está lidando aqui com um ato de coragem e a coragem para salvar a vida de crianças. Uma situação complexa dos anos 30, um caso que merecia reconhecimento, discussão, e que graças ao cinema isso vai ser feito, só que com um diferencial. Você tem aqui uma lenda, Anthony Hopkins. É impossível não se emocionar com a participação do Anthony Hopkins nesse filme. Toda cena que o Anthony Hopkins aparece tem esse impacto que é fortíssimo. No fim dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, Nicholas Winton, interpretado por Johnny Flynn como jovem e Anthony Hopkins como idoso, vai para a Tchecoslováquia e fica horrorizado com a situação das crianças judias que estavam refugiadas em Praga para fugir dos nazistas. Ele logo se torna a principal peça de uma complexa operação para levar para a Inglaterra o maior número de jovens. Em 1938, com esse cenário caótico do que seria o pré-Segunda Guerra, o governo britânico aprovou de forma emergencial a entrada de refugiados abaixo dos 17 anos. Foram 10 mil jovens que acabaram ingressando no Reino Unido por conta disso. E aí existe uma operação, que é uma operação chamada Kinder Transport, que é justamente o alvo dessa história e aí que vem toda uma rede de cooperação e, consequentemente, pro público, emoção. No caso do filme, o interesse é mostrar como Winton acabou auxiliando diretamente a retirada de 669 crianças, precisando lidar com todo tipo de burocracia possível. A direção do James House, que é conhecido pelo seu trabalho na TV do Reino Unido, trata de ampliar cada tomada de decisão para mostrar os vários momentos em que essa operação poderia ter dado errado. Então existe até mesmo um abuso do instante decisivo e de forçar um pouco para mostrar que, quem sabe, um diálogo mal feito poderia resultar no fracasso da operação Kinder Transport. É meio que o uso do IC, mas para valorizar aí o caso, a presença do Nicholas Winton no local certo, na hora certa. Para lidar com a questão de memória, história e passado, existem aí dois fios narrativos, um em 1938, o Nicholas Winton jovem e a operação Kinder Transport, e o outro do Nicholas Winton já idoso, interpretado pelo Anthony Hopkins, em 1988, no programa That's Life. No momento que o Anthony Hopkins entra em cena, existe toda a questão da articulação que ela é feita para justamente conseguir lidar com a carga emocional da memória e do legado do Nicholas Winton, de que 50 anos depois, o que ele fez e o ato de coragem acabou sendo redescoberto graças ao poder da TV. Só que qual é a diferença? Para 1988, aquilo estava isolado num programa especial. Quem viu aquele programa na época, acabou repercutindo e acabou aplaudindo o Winton. A partir de agora, com esse filme, o legado é permanente. A proposta do filme é de reencenar o que ocorreu no programa That's Life, em que as pessoas que sobreviveram graças aos esforços de Winton contaram sobre suas vidas e falaram sobre a coragem daquele homem. Então, o mais interessante é ver esse interesse pela reencenação do que aconteceu em 1988 e de usar isso como uma plataforma para reconhecimento permanente, que esse ato de coragem do Nicholas Winton, graças ao cinema, não vai ser esquecido, porque, a partir de agora, Nicholas Winton no Google não é só um artigo, uma referência de que ele foi homenageado na TV nos anos 80, não. Tem muitas publicações por conta do filme e, além disso, claro, essa história é registrada no filme. No entanto, eu tenho que ressaltar que a produção se perde várias vezes na tentativa de criar pontes entre 38 e 88, com muita dificuldade para lidar com tomadas externas. Tudo parece melhor e mais controlado no ambiente do estúdio, especialmente quando o foco está para o Anthony Hopkins. E aí, o Anthony Hopkins é extraordinário, porque quando existe o close na emoção dele, quando existe o close para o seu personagem falando, vem toda essa carga de reconhecimento de um homem que ajudou a salvar, de forma direta, 669 crianças que poderiam ter morrido por conta de todo aquele ambiente na Tchecoslováquia. É uma produção muito competente, apela de vez em quando para o sentimentalismo, mas me surpreendeu bastante. Eu deixo a recomendação para quando chegar nos cinemas. É mais uma discussão sobre um cenário da Segunda Guerra Mundial feito de maneira bem interessante. Para uma vida, a história de Nicholas Winton, nota 7. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado, existiu uma curiosa decisão de colocar esse filme no Reino Unido antes da temporada de premiações, em que fica elegível para o BAFTA, só que o longa demorou para achar uma parceira de distribuição nos Estados Unidos. Então, vai chegar no mercado brasileiro em março, e aí depois vai chegar para outros países também da Europa, Estados Unidos, América Latina. Então, a partir de agora, sim, que vai dar para notar cada vez mais repercussão da história do Nicholas Winton, além do Reino Unido. Então, com certeza, vou acompanhar sobre tudo isso, e quem sabe compartilhar comentários subsequentes nas transmissões ao vivo aqui do canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!